Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, meu irmão, já vou te fazer aquele convite maroto, né? De se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Então, ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir vídeos e lives aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Na medida do possível, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós temos bastante coisa para poder falar, meu irmão. Tem muita coisa para a gente trocar uma ideia hoje, hein? Vamos falar de Segovia, vamos falar da dupla, Marçal e Rafael, que está treinando. Vamos falar de Luiz Felipe, menino que está chegando aí no Botafogo. Vamos falar de Luiz Segovia, jogador que está chegando aí no Botafogo. Além de Matheus Nascimento e Jefinho. Tem uma novidade de Matheus Nascimento e Jefinho que você vai ficar sabendo aqui no canal Raiz Alvinegra. Assim que o Matheusinho, o meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra. Matheusinho, meu filho, solta a vinheta aí, garu... E antes de levantar a primeira bola, eu vou te pedir aquela moral a vocês para fortalecer o canal Raiz Alvinegra. Você sabe que o canal Raiz Alvinegra tem parceria e a nossa parceria é com a 1xbet. E cada cadastro que você faz na 1xbet, você está fortalecendo o canal Raiz Alvinegra. Então, se você gosta de apostas esportivas, meu irmão, dá uma moral, clica aqui no link. Primeiro link na descrição do vídeo. Vai lá para a página da 1xbet. Usa o código promocional 1xraiz, tudo minúsculo. Faz seu cadastro que você vai estar ajudando para caramba. Lembrando, se você tem menos de 18 anos, não passa nem perto do site. Tem que ser maior de 18 anos. Se você quiser baixar o aplicativo também no teu celular, na descrição do vídeo aqui tem o aplicativo da 1xbet para você facilitar mais ainda e fazer todas as apostas esportivas pelo seu celular, meu irmão. Nessa moral, fortalece quem está fortalecendo o canal Raiz Alvinegra. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar de jogadores do Botafogo que estão se preparando, irmão. Nas férias, os caras estão se preparando para poder chegar fininho na reapresentação no dia 8 ou no dia 9 de janeiro. A gente viu que o Patrick de Paula está se preparando. A gente viu aí um vídeo do próprio Gabriel Pires também. E agora, Marçal e Rafael colocaram vídeos também nas suas redes sociais mostrando os caras treinando. Os caras contrataram um profissional para não perder a forma, irmão, mesmo estando de férias. Nós vamos trazer essa informação aqui para a gente trocar uma ideia. Vou colocar na tela agora, meu irmão. Está aqui, ó. De férias no Botafogo, Rafael e Marçal contratam um preparador e treinam junto. Olha os caras aí, ó, fazendo treinamentos. Vamos lá. Apesar de estarem de férias no Botafogo, Rafael e Marçal não param de treinar, já avisando a temporada de 2023. A dupla está em Angra dos Reis, sul do estado do Rio de Janeiro, e tem um preparador para treinos personalizados, meu irmão. Nesta sexta-feira, no Instagram, o profissional Matheus Mendes compartilhou a imagem dos dois laterais do Botafogo trabalhando na areia. Ele já acompanha Marçal desde junho. Rafael e Marçal são amigos há muitos anos e a reapresentação do Botafogo está prevista para o dia 9 de janeiro e a pré-temporada deve ser realizada nos Estados Unidos. Isso é muito legal, né? Mostra o comprometimento dos jogadores com a instituição Botafogo. A gente viu o Patrick, como eu falei, a gente viu aí agora Marçal, a gente viu também o Rafael, o Gabriel Pires estava na praia outro dia desse aí, e a galera está se preparando para chegar em condições ideais no dia 9, na reapresentação do Botafogo, dia 9 de janeiro. Isso é muito interessante. O próprio Jefinho também, o Jefinho nas férias dele, com certeza está treinando aí as finalizações para melhorar nesse fundamento, irmão, comprometimento com o Botafogo. Há quanto tempo a gente não vê jogadores com esse tipo de comportamento, buscando profissionais nas suas férias para estar bem quando se apresentar ao Botafogo de futebol e regatas? Rafael, entenda uma coisa, bola você tem, qualidade você tem, o ano de 2022 foi muito difícil para você, mas meu irmão, confie em Deus que 2023 vai ser tudo diferente, você vai ter um ano maravilhoso em 2023, vai jogar muito nessa lateral direita do Botafogo, vai mostrar que realmente você ainda tem potencial para poder jogar por mais alguns anos, vestir no manto sagrado que você tanto ama, que é a camisa do nosso Botafogo de futebol e regatas. Comprometimento é o nome da palavra, que esses dois, não só eles, mas vários outros profissionais que hoje estão no Botafogo, estão tendo esse momento aí tão importante. É, meu irmão, vou falar uma coisa para você, o Botafogo não vai contar com o Júnior Santos. Eu acho que o Júnior Santos não veste mais a camisa do Botafogo na temporada de 2023, meu irmão. Infelizmente ou felizmente para alguns, o time do Júnior Santos lá no Japão está irredutível, não aceitou nenhum tipo de situação que não envolva grana. Os caras querem dinheiro nesse momento e o Botafogo não vai colocar grana para envolver essa negociação. Então, provavelmente o Júnior Santos vai voltar para o time do Japão e o Botafogo tem que ir atrás do jogador ali do lado direito. Tem que buscar pelo menos mais um jogador ali, a gente já conta com o Sauer, tem que buscar pelo menos mais um jogador para jogar ali aberto pelo lado direito. O Botafogo, como a gente sabe, está de olho no mercado, está observando tudo, está olhando aqui, está olhando ali. E tem jogadores promissores que vão estrear no Campeonato Carioca e no time Sub-23 que vai jogar no Campeonato Carioca. Quem sabe um garoto desse que pode cair ali pelo lado direito, pode surpreender, pode chamar atenção e quem sabe ser testado também do nosso lado direito. O importante é o Botafogo se movimentar e eu tenho certeza absoluta que o Botafogo vai se movimentar e a gente vai ter jogadores ali para suprir essa ausência do Júnior Santos, meu irmão. É, compadre, não ficou porque o time quer grana e não dá para envolver grana num jogador de 28 anos que já não tem tanto mercado assim e é muita grana. Essa grana pode ser investida em outro jogador, em outro lugar. Falando em ponta direita, meu irmão, está chegando no Botafogo em janeiro um jogador que joga desse lado. Luiz Felipe, de 21 anos, está chegando aí do Atlético Goianiense, pintando aí com a camisa do fogão. Vai chegar em janeiro, vai chegar com o passe fixado e aí tem algumas metas que se forem alcançadas dentro do contrato pode ter até aumento salarial. Vamos trazer essa informação aqui, rapaziada. Está na tela aí, beleza? Olha aí, está aí. Luiz Felipe chega ao Botafogo com opção de compra de 1,5 milhão e meta para aumento salarial, beleza? O atacante do Atlético Goianiense, Luiz Felipe, chegará em janeiro para defender o Botafogo B no Campeonato Carioca e será avaliado para poder encorpar o elenco do técnico Luiz Castro na próxima temporada. A coluna do Vene Casagrande, do jornal O Dia, trouxe mais detalhes da negociação. A contratação de Luiz Felipe é por empréstimo gratuito até o final de 2023, mas com opção de compra de 1,5 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o Botafogo arcará com o pagamento integral dos salários do Luiz Felipe, que é 30 mil reais mensais. No entanto, há cláusulas que prevê aumento para 50 mil se o jogador for promovido ao elenco principal. Botafogo e Atlético Goianiense nutrem boa relação há bastante tempo e a negociação foi conduzida por André Mazzucco, diretor executivo de futebol do Glorioso, e Adição Batista, o presidente lá do Atlético Paranaense. Luiz Felipe tem 21 anos e atua mais pelo lado direito do ataque. O jogador esteve emprestado ao Náutico no segundo semestre, tendo marcado um gol em 11 jogos, revelado pelo Red Bull Brasil. O atacante passou também por vários outros Red Bulls e pelo Lugano da Suíça, beleza rapaziada? É a informação que trouxe aí o Vene Casagrande. O garoto está chegando com um passe fixado de 1,5 milhões, né? 1,5 milhão de reais, salário de 30 mil reais. Se for promovido para o time profissional, tem um aumento de salário aí de 50 mil reais. É um garoto que vai aproveitar essa oportunidade. É um garoto que vai chegar em janeiro, irmão, e vai querer aproveitar essa oportunidade com unhas e dentes. Olha a oportunidade que ele está tendo de jogar num grande clube. Olha a oportunidade que ele está tendo de vestir a camisa de um clube pesado. Um clube que hoje é uma ponte para o futebol europeu. E aquilo que eu falei no vídeo de ontem, esses garotos usarão o Jefinho como exemplo. O Jefinho era um menino que estava no Resente, estava acertando com o Brusque, de repente chegou para o Botafogo B, para o Botafogo Sub-23. Onde o Jefinho está hoje? O Jefinho é exemplo para Janderson, para o próprio Luiz Felipe, e vários outros jogadores que vão agarrar essas chances com unhas e dentes jogando nesse campeonato carioca. Então, rapaziada, e o Luiz Segovia? Ontem teve informações de que ele está fechado com o Botafogo. O próprio Vene Casagrande trouxe essa informação. Teve uma atualização a respeito desse jogador. Beleza? Vamos trazer aqui essa atualização para a gente trocar uma ideia. Dirigente do Independente Del Valle confirma a saída de Segovia, que está a caminho do Botafogo. Luiz Segovia deve ser anunciado em janeiro como reforço do Botafogo para a temporada de 2023. Até mesmo a diretoria do Independente Del Valle já confirma a sua saída. Em entrevista à rádio La Rede, nesta sexta-feira, Santiago Morales, diretor executivo do clube equatoriano, confirmou que o zagueiro está de malas prontas. Vamos abrir aspas aqui para o dirigente aí do Del Valle. Alguns jogadores sairão para o exterior, inclusive alguns juniores que não estrearam na primeira divisão. Vamos subir alguns garotos para o elenco principal. O Luiz Segovia vai para o Brasil. Por isso, Antony está voltando e Agostinho está chegando, afirmou Morales sem citar o nome do Botafogo. A diretoria do Glorioso não confirma a contratação, até mesmo para evitar possíveis problemas jurídicos. Porém, agora que já é oficial, Segovia não vai renovar seu contrato com o Independente Del Valle e ficará livre no mercado na virada do ano. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Segovia chegará ao Botafogo em janeiro para assinar um contrato válido por três temporadas até o final de 2025. O clube alvinegro não vai pagar nada ao Del Valle, mas Segovia receberá luvas prêmios pela assinatura, cerca de 5 milhões de reais. Então, rapaziada, o próprio clube aí já sabe que o jogador vai sair, que o Segovia vai sair. O dirigente do clube falou que ele está vindo para o Brasil. E aí o Botafogo é o destino do Segovia. Segovia vestirá a camisa do Botafogo na temporada de 2023. Segovia é um ótimo zagueiro. Tem gente aí, irmão, cravando que ele vai tomar a vaga do Vitor Cuesta porque ele joga muita bola. A gente sabe que o Vitor Cuesta joga bola demais para tomar a vaga do El Patrão. Vai ser difícil pra caramba porque o homem é brabo. Então, rapaziada, o Botafogo não está de bobeira no mercado. A gente sabe muito bem que o Botafogo está observando o mercado todos os lados. O Botafogo está aí, ó, criando escolinhas, vai criar escolinhas. Já tem um orçamento aí estipulado para criar escolinhas dentro de comunidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais e também São Paulo. Eu trouxe essa informação para vocês ontem aqui. E hoje a gente vai trazer mais uma informação de uma página no Twitter que está trazendo informações quentíssimas sobre o Botafogo. A gente vai botar na tela aqui para a gente poder fazer a leitura junto e dar moral lá na página que realmente está trazendo essas informações. Está aí, rapaziada. A página é essa, ó. Base Botafogo. Arroba Base Botafogo. Beleza? O Botafogo negocia a compra de mais uma fatia dos direitos econômicos dos seguintes atletas. Jefinho, que o Botafogo tem 60%. Matheus Nascimento, que o Botafogo também tem 60%. O Clube Vera Sul-Americana de 2023 como porta da Europa para ambos os jogadores. E com isso, adquirir maior valor possível de uma venda. Beleza? A gente sabe que o Botafogo exerceu o seu direito de compra. A gente sabe que o Botafogo exerceu a sua prioridade de compra no caso do Jefinho e comprou ali 60% do passo do Jefinho. Parece que os outros 40% pertencem ao próprio Jefinho. Então o Botafogo deve estar negociando com os dirigentes. Então o Botafogo deve estar negociando com os representantes do Jefinho e com o próprio jogador para pegar mais um pedacinho. Quem sabe pegar mais 20% e ficar com 80% dos direitos econômicos do Jefinho. A mesma coisa o Matheus Nascimento. A gente sabe que o Botafogo tinha 90%, 80% do passo do Matheus Nascimento. Se eu não me engano, o Botafogo tinha 90% do passo do Matheus Nascimento e 10% pertence à escolinha no qual o Matheus Nascimento foi levado para o Botafogo. Como o Botafogo não tinha dinheiro para poder fazer as renovações, o Botafogo oferecia a porcentagem do passo e parece que 30% agora pertence ao próprio Matheus Nascimento também, ao próprio pai do Matheus Nascimento. 10% como eu já falei à escolinha, o Botafogo deve estar negociando para comprar um pedacinho, 10% ou mais 20% do Matheus Nascimento, que aí numa futura venda, o Botafogo morde uma fatia maior desse bolo. É mais uma bola dentro do Botafogo, é mais uma ótima tentativa, porque, meu irmão, a grande verdade é que esses jogadores vêm fatiados. Deixa eu tirar aqui da tela essa informação, galera. Paz na base, o Botafogo chega junto lá, se inscreve lá, segue lá, informações quentíssimas. Galera, é o seguinte, a maioria desses jogadores, eles chegam fatiados no Botafogo, porque são poucos aqueles jogadores que realmente são formados no Botafogo. O Botafogo tem um trabalho que o Tiano faz na categoria de base, de garimpar em outras bases e, assim, conseguir trazer alguns jogadores que vão se revelando no Botafogo, o próprio caso do Navarro. O Navarro, ele é cria do Fluminense, só o do Fluminense foi para o Atlético Goianiense, Botafogo pegou no Atlético Goianiense e, através do Botafogo, ele se tornou um profissional e foi para o Palmeiras. Então, o Botafogo faz esse trabalho. O Botafogo ainda não tem aqueles meninos que estão vindo lá da raiz, na qual o Botafogo tem 90%, tem 100% do passe. Isso vai acontecer, mas vai demorar um pouco a acontecer. Então, como esses jogadores chegam fatiados, é importante o Botafogo, tendo condições, e o Botafogo hoje tem essa condição, de comprar, de negociar um pedacinho, uma fatia maior dos direitos econômicos do jogador. Porque a gente sabe muito bem que o Jefinho tem um potencial gigantesco e já, já será vendido para o futebol europeu. E aí, se o Botafogo, ao invés de ter 60, tiver 80, o Botafogo bota uma prata maior no bolso. A mesma coisa o Matheus Nascimento. O Botafogo tem 60. Sabe que o Matheus Nascimento tem potencial. Já é um jogador que está sendo observado por vários clubes do futebol europeu por tudo que ele fez na base. Acredito que hoje, com os profissionais que nós temos dentro do clube, o Matheus Nascimento não queima mais nenhuma etapa. Ele vai seguir o protocolo certinho até chegar no time profissional e conseguir desenvolver um bom futebol. Não vai ser jogado no meio dos leões, como foi feito muitas vezes na época dos amadores. E isso vai ser muito bom para o Matheus Nascimento. E aí, esse garoto pode estourar, esse garoto pode jogar bem nos profissionais e com certeza o futebol europeu vai vir correndo. E aí o Botafogo, ao invés de ter 60, pode ter 80, pode ter 90% do passe do Matheus Nascimento e morde uma fatia maior. É um movimento interessante do Botafogo de futebol e regatas. Importante pra caramba. Bom sábado pra você, meu irmão. Sábado de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. E as fortes, poderosas, protetoras, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se, ele é bom demais o tempo todo. Forte abraço. Valeu, rapaziada. Partiu, louco, abriu. Bateu. Maurício. . . . . Oooooooooooo!